Que tal ter em sua casa uma mesa que combina elegância, durabilidade e conforto tudo em um único produto? Estamos falando dessa belíssima mesa de 1,20m por 80m, projetada pensando em você e na sua família. Com seu tampo em MDF, revestido por um vidro de 3mm arredondado nas pontas, ela garante um toque moderno e seguro para o seu ambiente. A base 100% MDF assegura a estabilidade e a durabilidade que você procura, combinando perfeitamente com qualquer decoração. O que também torna esse conjunto único são as 4 cadeiras que acompanham a mesa. Projetadas para oferecer o máximo de conforto e estilo, possuem estrutura de madeira maciça garantindo resistência e durabilidade. O revestimento em veludo, junto à espuma D23, proporciona uma experiência de assento verdadeiramente confortável. Não perca a oportunidade de transformar o seu espaço com esse conjunto. Essa é a escolha perfeita para quem valoriza o bom gosto e o conforto sem abrir mão de qualidade. Adquira já e dê o primeiro passo para criar memórias inesquecíveis ao redor dessa mesa incrível. Adquira já e dê o primeiro passo para criar memórias inesquecíveis.